Música Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tassius Lima E hoje vocês vão aprender a música Rock and Roll All Night do Kiss Vamos começar ouvindo a música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já o Super Overdrive vai entrar no solo, ele vai entrar como um booster, ou seja, ele vai empurrar mais o som da guitarra com mais volume e mais ganho. Assim vai esquentar o som. E eu também usei o delay para o solo. Na introdução nós vamos ter esses acordes aqui. O Lá bemol maior, o Dó sustenido maior, e o Ré sustenido maior aqui. Todos com a mesma forminha. Isso vai facilitar muito a execução da música. Nós vamos ter também o Mi com quinta. E o Fá sustenido com quinta. Olha só. E o Fá sustenido com quinta. E o Fá sustenido com quinta. Na introdução nós vamos ter dois Riffs. O primeiro Riff vai ficar assim. Novamente. Nós vamos começar aqui. Montando o Dó sustenido maior. E vamos tocar uma batida para baixo. Assim que tocarmos, nós vamos fazer um Rameirono aqui. Com o dedo 2 para a sétima casa. E com o dedo 3 para a oitava casa da corda Ré. Ou seja, o dedo 3 na oitava casa da corda Ré. E o dedo 2 na sétima casa da corda Si. Vamos fazer um Rameirono. Tocar. E fazer o Rameirono. Martelando aqui os dedos. Vamos fazer por duas vezes. Depois tocamos aqui com as cordas soltas. Quando eu digo cordas soltas. Significa que nós vamos apertar com esses dois dedos. Mas essa posição aqui ainda conta. Nós vamos segurar aqui. Em seguida nós vamos tocar uma batida para cima. Depois apertamos novamente. Tocamos para baixo. Aí repetimos isso. Depois soltamos e tocamos uma batida para cima. Nós vamos começar o Riff 2 colocando o dedo 1 aqui. E formando o Lá Bemol maior. E vamos tocar uma batida para baixo. Abafando aqui com a palma da mão direita. Depois vamos tocar mais uma batida para baixo. Em seguida nós vamos tocar uma batida para cima. Depois vamos colocar o dedo 3 ou mesmo o dedo 4 aqui. Na terceira casa da corda Ré. E aí tocamos uma batida para baixo. Depois vamos retirar o dedo. Tocar uma para cima. Depois fazer a mesma coisa. Uma dica legal é com o dedo 1 aqui. Tentar abafar a corda Lá com ele. Fazer ele entrar em contato com a corda. Não apertar totalmente. Mas só entrar em contato. Assim vai abafar. Olha só. Porque senão o som vai sair assim. Aí não vai ficar legal. Você pode fazer isso também nos demais acordes que vamos usar na mesma posição. Depois vamos pular aqui para o Ré sustenido maior. E aí nós vamos fazer o mesmo ritmo. E todas as vezes que colocamos aqui o dedo 3 ou o dedo 4. Aqui nas mesmas paletadas. Nós vamos fazer também aqui. Usando o mesmo padrãozinho aqui. Que usamos na introdução. Sobre o acorde de Dó sustenido. Ou seja, nós vamos colocar o dedo 2 aqui. Na nona casa. Da corda Si. E o dedo 3 na décima casa da corda Ré. Essa vai ser a forminha. Então olha só. É isso. Então o que temos que fazer é só colocar o outro ritmo. Que colocamos aqui. Olha só. Na primeira parte da música. Nós vamos tocar a mesma coisa que tocamos no Riff 2. Vamos tocar por duas vezes. E aí depois nós vamos fazer a mesma coisa assim na mão direita. Seguindo o mesmo ritmo. Só que agora nós vamos fazer aqui sobre o acorde de Dó sustenido. E fazer as forminhas. Da mesma forma que fizemos aqui. Sobre o acorde de Ré sustenido. Depois vamos fazer uma vez sobre o acorde de Ré sustenido novamente. E aí depois nós vamos repetir aqui o riff da introdução. O riff 1. Então vai ficar assim. Então vai ficar assim. Depois que nós terminarmos esse aqui ó. Nós podemos fazer um slide aqui descendo. Não tem caso exato assim pra você fazer. Só descer o dedo mesmo pra gerar o efeito que eles fazem na gravação original. Quando você fizer a pestana. E se suar a corda Mizinha. Não tem problema. Vai ficar legal também. Mas o ideal é tocar só as três cordas mesmo. Então essa música. Ela é simples. Mas se você tocar ela correta. Você vai estar treinando aqui ó. A precisão nesta mão. E nesta mão. A forma que você segura a guitarra. E a forma que você abafa as cordas. Então é uma ótima música pra se treinar. Depois de tocarmos o riff 2 por duas vezes. Na primeira parte. Nós vamos tocar mais um trechinho. Antes de tocarmos o refrão. Olha só como vai ficar. Mais uma vez. Nós vamos formar aqui o Mi com quinta. E vamos tocar. Duas batidas pra baixo. Depois tocamos um batido pra cima. Depois mais uma pra baixo. E aí tocamos mais uma pra baixo. Depois. Sobre o acorde aqui ó. De Fá sustenido com quinta. Nós vamos tocar. Uma batida pra cima. Depois uma pra baixo. Depois tocamos mais uma pra cima. E aí duas pra baixo pra terminar. Olha só. No refrão nós vamos ter esses acordes aqui. O Lá bemol maior. O Dó sustenido maior. O Ré sustenido maior. E caso você queira aqui ó. Substituir esse acorde aqui ó. O Lá bemol maior. Que era o Lá bemol com quinta. Também vai ficar legal. Nós vamos usar essa forma aqui. Olha só. Música Nós vamos começar o refrão formando o acorde de Lá bemol maior e vamos tocar uma partida para baixo nele. Música Depois disso, nós vamos formar o Dó sustenido maior e vamos fazer aquela mesma parte que fizemos no segundo riff da introdução. Nós vamos repetir aquele trechinho rítmico mesmo. Olha só. Música E depois fazer a mesma coisa aqui. Música Olha só. Música Música Aí depois de tocarmos por duas vezes, nós vamos apenas marcar aqui com o acorde de Lá bemol maior, ou mesmo com o acorde de Lá bemol com quinta. Música Aí a bateria vai tocar por duas vezes e nós vamos esperar ela tocar o refrão por duas vezes para depois tocar o riff 1 da introdução. Música Olha só como vai ficar. Música 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 Nós vamos tocar esses bends, essa sequência aqui, por sete vezes, olha só Em seguida, nós vamos fazer um pull off da sétima casa da corda Mi Para a quarta casa, a gente toca e puxa o dedo para baixo Vamos fazer a mesma coisa aqui na corda Si e na corda Sol, só que na corda Sol nós vamos fazer aqui na sexta casa com o dedo 3 Aí faz o romerono aqui para a sexta casa novamente e depois um pull off de novo, voltando para a quarta Depois disso, nós vamos apertar aqui a sexta casa da corda Sol novamente e vamos fazer um pré-bend Pode ser para cima aqui a corda ou para baixo Depois, vamos fazer aqui um romerono da quarta para a sexta casa E aí voltamos aqui para a quarta casa com pull off Agora a gente toca aqui a sexta casa da corda Ré Depois, tocamos a quarta casa novamente aqui da corda Sol Em seguida, nós vamos fazer um pré-bend aqui na sexta casa Só que vamos pegar aqui com o dedo 3 A corda Si e também a corda Sol E aí nós vamos fazer o pré-bend Depois, tocamos aqui a quarta casa da corda Sol e da corda Si juntas Aí fazemos um romerono aqui na sexta casa da corda Sol E depois voltamos com pull off para a quarta casa novamente Depois, finalizamos aqui na sexta casa da corda Ré Em seguida, nós vamos fazer uma pestaninha aqui pegando a quarta casa da corda Sol e da corda Si Aí nós vamos tocar e vamos fazer um romerono aqui para a sexta casa Pegando aqui com o dedo 3 as duas cordas Sol e Si Depois voltamos fazendo um pull off Depois, vamos colocar novamente os dedos aqui e vamos fazer um pré-bend Aqui com o dedo 3 na sexta casa da corda Sol e Si Ainda aqui, puxando as cordas, nós vamos tocar mais uma vez E aí nós já vamos soltar aqui e vamos fazer novamente aquela sequência Romerono, pull off Depois disso, vamos tocar aqui a sexta casa da corda Ré E aí vamos fazer o último romerono aqui Da quarta casa, pegando as duas cordas para a sexta casa, também pegando as duas cordas E aí nós vamos finalizar fazendo um bend aqui, ó Tendo esse efeito, ó Pode ser só pegando a corda Sol mesmo Ou pegando as duas cordas Depois, nós podemos fazer um slide, como ele faz na gravação Olha só Nós vamos tocar aqui a parte 4 Começando aqui, ó A fazer o riff 1 da introdução A mesma coisa, ó Depois disso, nós vamos fazer um bend aqui, ó Na décima oitava casa Valendo um tom Aí tocamos de novo E em seguida, vamos tocar as duas cordas aqui, ó Que eu já estou pressionando As cordas Mi e Si Aqui na décima sexta casa Depois, eu vou fazer só um bend Novamente aqui na corda Sol E aí eu toco Vamos repetir isso por mais duas vezes Depois, nós vamos tocar novamente aqui a corda Mi Aí nós vamos tocar aqui, ó A décima nona casa da corda Si E vamos fazer um pull off aqui, ó Para a décima sexta Depois, tocamos a décima oitava Da corda Sol Depois, vamos tocar a décima sexta casa novamente aqui, ó Da corda Si Vai ficar assim Aí vamos tocar por duas vezes aqui, ó Começando fazendo um pull off Começando fazendo um pull off Para a décima sexta Voltamos para a décima nona E aí sem palhetar, nós vamos fazer novamente um pull off Depois, colocamos o dedo Dois aqui, ó Na corda Sol Na décima oitava casa Em seguida, nós vamos tocar aqui, ó A décima oitava casa da corda Sol E vamos repetir a sequência de romerons e pull off que fizemos Na parte anterior Depois disso, nós vamos tocar novamente a décima oitava casa Aí nós vamos fazer novamente aquela sequência Só que vamos terminar aqui Não vamos fazer duas vezes não Vamos fazer apenas uma Ó Depois disso Nós vamos tocar A décima oitava casa Da corda Sol Depois a décima sexta Da corda Si Aí repetimos Ó Em seguida, nós vamos fazer um bend aqui, ó A décima nona casa para a vigésima primeira Depois voltamos o bend E tocamos a corda de novo Fazendo um vibrato Depois disso Nós vamos tocar aqui, ó A corda Sol Aqui na décima oitava casa E depois a décima sexta Casa aqui da corda Si Nós vamos fazer um sweep assim, bem rápido, ó Como se estivéssemos tocando as cordas juntas Só que aí a corda Sol vem primeiro Depois disso Aí nós vamos colocar aqui, ó O dedo 3 na décima nona casa da corda Si Vamos fazer um pull off Voltando Para a décima sexta Depois disso Nós vamos fazer um bend aqui, ó Na décima oitava casa Da corda Sol Depois que fizermos o bend aqui, ó Nós vamos ainda segurar ele valendo um tom Vamos segurar E aí nós vamos tocar aqui, ó A décima nona Casa aqui da corda Mi Aí voltamos o bend Tocamos a corda novamente, a corda Sol E vamos fazer um bend E um release bend, bem rápido, ó Depois disso nós vamos deixar aqui suar um pull off, ó A décima sexta A décima sexta E depois vamos terminar aqui, ó Na décima oitava casa Aqui da corda Ré Tocando apenas uma vez, ó Em seguida, nós vamos fazer o mesmo riff aqui, ó Que fizemos antes O riff 1 da introdução Em seguida nós vamos sair uma pestana aqui, ó Na décima segunda casa aqui da corda Ré E da corda Sol Pegando as duas casas aqui, ó Com o dedo 1 Vamos tocar uma vez E fazer um romeron Aqui, ó, com o dedo 2 Para a décima terceira casa da corda Sol E com o dedo 3 Para a décima quarta casa da corda Ré Depois tocamos só a corda Ré E aí, ó, com o dedo 4 Nós vamos colocar ele também aqui, ó Na décima quarta casa da corda Sol Vamos tocar as duas cordas juntas Depois tocamos só a corda Ré Em seguida, nós vamos colocar aqui, ó O dedo 1 na décima segunda casa da corda Sol E vamos fazer um romeron aqui, ó Depois, fazemos um pull off Romeron novamente Depois, pull off novamente E aí, vamos concluir aqui, ó Com o romeron na décima terceira casa Depois disso, nós vamos passar a mesma posição aqui, ó Duas casas à frente Ou seja, aqui, ó Começando aqui na décima quarta casa Tocamos as duas cordas Depois tocamos só a corda Ré Em seguida, vamos colocar o dedo 4 aqui também Pegando na décima sexta casa, só que da corda Sol Tocamos as duas Depois tocamos a corda Ré sozinha Em seguida, nós vamos fazer aqui, ó Essa posiçãozinha aqui, ó Pegando com os dedos 2 e 3 aqui, ó No dedo 2, nós vamos pegar a décima sexta casa da corda Sol E com o dedo 1, a décima sexta casa da corda Mizinha Vamos fazer um slide aqui, ó Com o dedo 3 e o dedo 2 aqui Só que nós vamos pegar apenas com o dedo 2 Tocar apenas aqui a corda Sol, ó Depois Tocamos a Mizinha na mesma casa Depois fazemos novamente um slide que eu tocamos E um Reverse Slide Voltando, né? Olha só Aí tocamos também aqui na décima sexta casa aqui, ó Da corda Mizinha E aí vamos fazer uma pestaninha aqui depois disso Aqui na décima quarta casa Pegando as cordas Sol e Si Vamos tocar uma vez E fazer um Hammeron Para a décima quinta casa aqui da corda Sol Com o dedo 2 Agora eu vou tocar as partes 8 e 9 juntas Para você ver como vai ficar Nós vamos finalizar a música tocando essa frase aqui, ó Nós vamos começar Colocando o dedo 3 aqui, ó Na sexta casa da corda Sol e da corda Si Fazendo uma pestaninha Aí nós vamos tocar um Bend Só para dar aquele efeito mesmo Não vamos ter uma casa correta Vamos voltar Depois, vamos tocar aqui, ó Com o dedo 1 Fazendo uma pestaninha aqui na quarta casa da corda Sol e Si Vamos tocar uma vez Depois, colocamos novamente o dedo 3 aqui, ó Na sexta casa Pegando as duas cordas Tocamos Voltando Em seguida Depois, vamos tocar aqui, ó A sexta casa aqui da corda Ré Depois, tocamos a quarta casa A sexta casa Repetimos Repetimos Depois, vamos tocar aqui A sexta casa da corda Lá E para finalizar a música Vamos colocar o dedo 1 E vamos tocar aqui na corda Misona Na quarta casa Ou então, formamos um Lá bemol com quinta Daí, vamos fazer uma virada de bateria E em seguida Eles finalizam a música Fazendo o Power Chord aqui, ó Que você pode fazer assim Oitavando aqui De Lá bemol com quinta Depois, fazer um slide Bom, moçada, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Agora é só voltar o vídeo E treinar a música comigo Para quem curte essas aulas de guitarra É só entrar no nosso canal Que nós temos várias disponíveis É só colocar lá Treinar e sair tocando Até mais Tchau